O meu melhor quero te dar Me derramar aos teus pés Ser tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver Tua face eu quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar nos santos dos santos Tenho sede de Deus Eu quero conhecer Eu quero exalar mais de Deus Se o meu corpo errar o caminho O meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver Tua face eu quero ver Tua face eu quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar nos santos Todos os santos Tenho sede de Deus Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero exalar Eu quero exalar Eu quero conhecer Eu quero exalar Eu quero exalar Eu quero conhecer Legenda Adriana Zanotto